Ministério Público investiga faltas de médicos na UPH da Zona Norte de Sorocaba. Eles teriam usado atestados falsos. O projeto em Sorocaba permite acesso de crianças ao mundo do futebol e do tiro com arco. E a relação de carinho entre o tratador de animais Wanderson e a nervosinha Yara. Olá, boa noite. A Prefeitura de Sorocaba denunciou ao Ministério Público 12 médicos que trabalham na unidade pré-hospitalar da Zona Norte. A suspeita é que eles usavam atestados médicos falsos do conjunto hospitalar para justificar faltas. Os indícios das fraudes foram descobertos pela Corregedoria Geral do Município. Os médicos da UPH teriam apresentado um número excessivo de atestados no mês de novembro do ano passado. Todos do conjunto hospitalar de Sorocaba. Esses pacientes que deveriam ter passado pelo conjunto hospitalar de Sorocaba para que pudesse realmente constatar que estavam impossibilitados de trabalhar, sequer passaram pelo conjunto hospitalar de Sorocaba. A denúncia foi encaminhada ao Conselho Regional de Medicina para averiguação da conduta ética e ao Ministério Público Estadual para investigação de possível crime de falsificação de documentos. Cada um vai responder a um processo disciplinar administrativo com todo o direito de defesa, de ampla defesa, todos os direitos constitucionais inerentes ao processo e aí culminando com uma decisão final desse processo que poderá ser de advertência até demissão a bem do serviço público. Os médicos suspeitos continuam trabalhando enquanto a investigação é realizada. O secretário disse que as faltas podem ter sido uma das causas dos constantes problemas no atendimento. Continuamos tendo algum problema ou alguns problemas por conta de falta médica nas duas UPHs administradas pela Prefeitura Municipal. E já se suspeita se pode ser esse mesmo esquema? Todos os fatos, todos os atos que implicam em prejuízo ao cidadão estão sendo devidamente acompanhados. Na última terça-feira, pais de pacientes fecharam a Avenida General Carneiro por aproximadamente uma hora e meia. O motivo foi a demora no atendimento da unidade. Em nota, o conjunto hospitalar de Sorocaba confirma que não há registro de atendimento aos profissionais de saúde que estão sendo investigados pela Prefeitura. O CHS já encaminhou o caso para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo para que as irregularidades sejam apuradas. A nota diz ainda que o CHS considera inadmissível e totalmente antiético que profissionais da saúde utilizem de maneira criminosa o Sistema Único de Saúde para interesses próprios. A unidade continuará colaborando com as investigações. Recebeu alta hoje a menina de 2 anos e 8 meses que está com meningite viral, um tipo mais leve da doença. O caso foi mostrado ontem pelo jornalismo da TV Sorocaba SBT. A menina e a mãe, que está grávida de 8 meses, ficaram entre segunda e quarta-feira em uma sala improvisada da Santa Casa de Sorocaba, em isolamento. Como o local não tinha banheiro, a menina precisou usar uma lixeira para fazer as necessidades. Na noite de ontem, a família foi transferida para um quarto, ainda na Santa Casa. A criança passa bem. Uma pessoa morreu no início desta noite, depois de um acidente na rodovia Raposo Tavares, entre Sorocaba e Alumínio. Segundo a polícia rodoviária, o tráfego está lento, está sendo desviado no sentido capital. Prestou esclarecimentos o delegado que estava de plantão em Jundiaí e teria se negado a registrar boletins de ocorrências de flagrantes durante a madrugada. Durante a confusão, um preso que aguardava a transferência fugiu da delegacia. O homem de 22 anos tinha sido preso por tráfico de drogas no Jardim São Camilo. A delegacia seccional de Jundiaí informou que instaurou uma sindicância por meio da corregedoria. O caso deve ser concluído em até 30 dias. E acontece neste momento no Tribunal do Trabalho em Campinas o julgamento sobre a greve dos ônibus de Jundiaí. A discussão é sobre a legalidade da paralisação, o dissídio dos trabalhadores e ainda quem deve pagar a multa por descumprimento da frota mínima nas ruas. O valor estabelecido era de 10 mil reais por dia quando circulasse menos de 70% da frota nos horários de pico. Hoje é o oitavo dia de greve. E olha só que susto! Um caminhoneiro foi feito refém por nove homens na rodovia Deputado Arquimedes Lamoglia, em Itu. Durante a ação, nove suspeitos encapuzados em três carros renderam dois seguranças que faziam a escolta do caminhão. Em seguida, obrigaram o caminhoneiro a parar, sair da cabine e o colocaram no porta-malas de um dos veículos. O homem foi agredido, com socos, chutes e uma coronhada no rosto. E logo em seguida, abandonado em uma estrada de terra em Indaiatuba. Os integrantes da quadrilha que ficaram em Itu conseguiram pegar cinco caixas de produtos eletrônicos que estavam no caminhão e fugiram antes que a polícia chegasse. Um homem ficou gravemente ferido depois de bater um carro em um poste no bairro Campolinha, em Sorocaba. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi encaminhada ao hospital regional da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto